A CIDADE NO BRASIL 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 Es que aesthetics e uma caixa A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é que temos vindo um dia clavado hoje, eh? A CIDADE NO BRASIL 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 'dic bosses blue 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 Black Blue Blue um pouquinho ter esse relacionado vai ficar ali temos um invento o que... com o contadino do Edson before Hebron sim, sim, Hebron ali né? no, ali aparte olha, ali é ali que eu trabalho ali já vamos se que ele está hoje, agora tem de chance agora entramos às 20h, abrimos a recepcion às 20h e quem abre às 20h se vai às seis e meia Às seis e meia? Seis e meia Vamos fazer assim, não? Eu pensava que íamos fazer para lá Disfruta que é para este lado Anda, coño O Bellion Como? O Bellion, não? Para a esquerda Podemos ir por aí, por aí mesmo Por aqui? Por aí se vai fazer, hein? Por aí, por aí pode ir, sim Por aí, por aí, sim Vamos lá, por aí Vamos lá 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 Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não.